Nós já estávamos feliz por Natal, mas o pai não se sentiu muito bem, sabe? Aquelas coisas que ele tem, às vezes, uma coisa de biomático. Nós não estávamos nada para vir por Natal. Foi a tua insistência de viver a nossa filha, porque a minha vontade, bem sabes, era nunca estar com os pés. Não, não, não acredito mesmo. Estávamos ansiosos por ver a menina, a Catarina e a minha, há tanto tempo que a gente não a via, nem muito pequenina. Depois só nos mandaram aquela fotografia dela, muito pequenina. Estávamos sempre à espera de ver... Só nos mandaram também uma forma de dizer. Mandou a Maria, porque eu não acredito que aquele sujeito se recorde de nós para nos mandar aproximadamente nada. Nem sequer se interessa com a nossa existência e o melhor é efetivamente. Também nós não nos interessamos com a gente. Não, não, não. O que é a Maria agora tem passado melhor? Eu tenho passado menos mal. Hoje é que me sinto bastante mal disposto. Mas sabe, foi também a viagem? Foi a viagem... Foi o cansaço da viagem, especialmente. Ou pensar no final da viagem, aquilo que ela se destinava. Ao fim e ao cabo, a querer fazer, como é que eu ia dizer, a querer fazer a vontade da tua mãe, mas a saber que isto não dá prazer nenhum a ninguém, nem traz vantagem para ninguém. Deixa eu falar, Maria. Não digas isso, José. Estavas ansioso por vir-lhe como ele. Ele agora, sabes, o cansaço e o vazamento, e também estava ele, e eu um bocadinho triste, de aflito, porque... Eu tenho muita coisa a viver, mas eu agora... Eu tenho que fazer em trabalhas, em trabalhas, porque... Na fábrica, eu continuo de trabalhar. Na fábrica, é de todos os cantos da casa, com certeza, não é? Justo. José, como? Alguém se tenta uma casa em Tolerado, assim, um canapé, com... Aqui não é uma brincadeira, pai. Com a asca de porco, para quê? É uma brincadeira com a Catarina. É, para entreter a menina, não é? Está em Lisboa, não há quintais, as crianças não têm onde brincar. Oh, Catarina, o que anda-te a fazer? Anda cá a dar um beijinho aos avós, anda. Anda a dar um beijinho à avózinha. Anda, Catarina, venha a dar um beijinho à avózinha. Estás tão bonita. Estás tão parecida com a Maria. Não queres dar um beijo à avózinha também? Anda, são os avózinhos tão bonitos. Anda, dá um beijo à avózinha. Não, porquê? Foi aquele porco que te disse para não dar os beijos? Não, é que ele agora anda entropido a brincar, não é? Sabias que nós vinhamos cá, sabias? Sabias. Sabias que vinhamos cá. E o teu pai, aquele senhor que está engloirado em cima, o que é que ele disse a propósito de nós vinhamos cá? Disse tal coisa, filha? Não disse nada. Oh, Catarina, já andas na escola? Já? Tu já sabes escrever? Já? Já. Já. Quando é que escreve-te uma cartinha de avós? Quando? Ah, pelo menos a letra é bonita. Escreve muito bem. Deixa eu segurar o papel para estar auxiliado. E escreve-te de pressa. Gostas de escrever? Gostas, Catarina? Coisas bonitas? Ensinam-te coisas bonitas para tu escreveres. Mas lá, bem-estar. Ai, que bonita letra. Vai, acho que é lindíssimo. Olha, a escola... A escola é o recreto cultural do opressor. Ouve lá, filha, tu sabes o que é o opressor? Tu sabes? Não. Tu sabes que é cultural? Portanto, quem é que te ditou esta frase? Quem disse para tu escreveres isto? Foi o papá? Foi o papá que te disse para tu escreveres isto? Viu num jornal. Viste num jornal? Então, como foi? Deixe lá. Deixa a criança, cara. Vais tirar um retrato aos avózinhos. Vais? Ora vá, vá. Tira um retrato aos avózinhos. E a amenzinha também. Sim? E depois mandas-te. Está bem? Não. Olha, ela já fez a caminhar. Não. Faz para o ano. Faz para o ano. Faz para o ano como? Ela batizada. É. É. É batizada. É. É batizada. É capaz de mostrar, por aí, esse filhão de batismo? Com certeza, na igreja, passaram-te a filhão de batismo. Eu não vou encontrar-te. Não vai ser, realmente, nesta grafunda é impossível encontrar-te aqui. Olha, M. José. Olha para ela ao teu marido para encontrar-me. Varejando-te como um porco. Varejando, talvez encontre-te. Por que é que não vêm cá mais vezes? Daqui a muitos anos, muitos anos. Mas olha, eu queria que fosse boa ir lá para casa. Quando te convenceres que, efetivamente, o teu ambiente é outro, e ainda lá tens em casa, eu estou quase. Que os teus pais te esperam, e naturalmente a Catarina também, enquanto estiveres liberta de pessoas como esta, não é? Ele não trabalha em nada. Ele não trabalha em nada, com certeza, pois não. Trabalha? Trabalha em quê? Em Puleiras? Ô, José, ele está a fazer isto, está a entreter a menina. Está a brincar, pai. Mas é uma brincadeira que está mal e quieto, não diz nada à miúda, a criança anda aqui para trás do periante, ele não liga sequer. Isto é uma obsessão, não é? Matara, com certeza. Não, não diga-lhe. Sabe, o teu pai lê muito, lê muito, agora ainda sempre lhe preocupado. Lê, 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 não se distrai com televisão, nem com nada. Sabe, há alguns amigos que ele tinha já me veram. Me lê-lhe, o senhor da farmáquia, o Joaquim... E aquelas pessoas são quem ele estava mais. O doutor Mudeiros também saiu de lá. Mas ele agora passa-lhe uma vida mais isolada. Mas tem que se distranhe-se. Hoje, Maria está sempre preocupada, preocupada e acima que eu fiz quase convosco. Queres capazes de dizer uma coisa, Maria? Qual foi a ideia, quem teve a ideia de pôr aquelas fitas para aquelas que cruzaram, auriculadas? Claro, claro. É porque... É porque... É porque os livros para não se partirem, porque às vezes a menina dá a brincar e a tiras do dinheiro. Tu sabes quando é que se põem aquelas coisas? É quando há... Quando há receio de revoltões, de guerras, de agitações... Tem havido o quê? Quer dizer, isto é algum símbolo. Deve ser algum símbolo, com certeza. Algum símbolo revolucionário, com certeza, porque realmente numa casa de paz ninguém se lembra de por aquilo. Não, é para a menina, não é? Ela brinca com a bola e assim... Brinca com a bola, pois. Sim, revoluções assim... Não há tudo aqui, pois não. Não, porque está tudo muito... Não, porque aqui não há. Felizmente. Felizmente por hora. E vivemos com muita disciplina e... Haverá um dia em que estes antropopitecos olham... O quê? Eu não te disseste. Não sabes o que é um antropólico ainda. Não, não. São os animais, olha, que se põem nestas posições. Meu Deus, eu passo a minha vida a trabalhar, sabes, lá na loja. São seres irracionalizados, sempre que vão voltar a fazer mal. Não, não. As sociedades... Olha, filha, lá vou trabalhando, sabes, agora não há pessoal. Sabes como é, tudo emigrou, tudo emigrou... As referidas vão para a fábrica, ou vêm para a cidade, o papai de novo... Talvez o teu marido queira ir trabalhar lá em casa. Viver o nastro, vender o balcão, atender as pessoas... O que é que tu dizes a ideia de falar? E então, lá para passar o dia, se então tiver de umas sériezinhas... Estava a dizer até... O que sabe? Era uma vida diferente, não era? Mas ele trabalha em quê? Olha, repara, o Maria, que tu não me disseste concretamente em que ele trabalha. E és casada já, talvez, do que há sete anos, foi quando tu saís de casa, e até agora eu ainda nunca consegui saber aquilo que ele faz. O que é que ele faz? Grunhe. Grunhe é o que eu vejo. Mas, além de grunheir, o que é que ele faz? Deixa-te quieta, mulher. Então não ouves aquele grunhe? Pois é, ele está a brincar com a menina. Pois, eu sei que está a brincar, mas além de grunheir, a brincar com a menina, o que é que ele faz? O que é que ele faz na vida? Olha, tu é que continuas a trabalhar na fábrica, não aí gaste bem. Muito bem. Tu és uma pessoa um bocadinho magra. Trabalhas muito. E quanto ganhas? Quanto ganhas? Agora você ganha mais. Estás a ganhar mais. Já ganhaste menos. Mas não dizes quanto ganhas. E aquilo que ganhas mais, junto àquilo que ele ganha, ainda é mais do que o mais do que tu ganhas, não é? Quanto é que ele ganha? Mas ele ganha o quê? O que é que ele ganha? Não sei Deus, tem uma casa tão bonita. Pois. Não é tão agradável, com tanta luz. Está tudo pago. Está tudo pago. Pagaste tudo. Pagámos. Pagámos. Pois. Sabe, são jovens, tem uma maneira... São jovens, não. É doido. Tu não vêes um indivíduo na Ligéria? É doido necessariamente. Então como é que se pode admitir? Nós estamos aqui! Fora! Fora daqui, vá! Que merda! Que merda! Que merda! Então não há guerra! Fora de casa! Não vai! Nunca mais! Que repouso! Ai!